Compartilhar Netflix, Amazon Prime ou algum outro streaming pode ser considerado pirataria? Essa questão ficou em alta recentemente, mas aqui eu vou te explicar tudo e no fim dizer se é pirataria ou não. Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas, mas afinal o que é pirataria? Bom, segundo o Código Penal artigo 184, ele fala que pirataria é reprodução total ou parcial com a intenção de lucro direto ou indireto, de obra intelectual sem autorização do autor, do intérprete ou executante, ou de quem o apresente. Já no segundo parágrafo, ele fala que a venda, o armazenamento, a ocultação, a exposição à venda, empréstimo e introdução no país, de original ou cópia de obra intelectual reproduzido com violação dos direitos do autor, é ilegal, ou seja, pirataria. Já o parágrafo terceiro fala que oferecer isso ao público por meio de cabo, fibra ótica, satélite ou ondas ou qualquer outro sistema, sem o autor autorizar, é crime também, também é pirataria. Mas antes de entender como isso se aplica nos streamings, primeiro é bom entender como começou essa treta. E se você curte vídeo assim onde fala de pirataria aqui no canal, já manda um like no vídeo aqui embaixo, e se você quiser saber mais sobre esse assunto aqui no canal, já comenta aqui embaixo se você acha que emprestar a senha é pirataria ou não. Comenta já, com educação, claro né, que depois eu leio do joinha, beleza? E assim, nunca foi oficialmente permitido compartilhar a senha com parente, com amigo, mas de certa forma isso também era incentivado pelos streamings. E quem começou a fazer isso foi a Netflix, que quando surgiu no mercado, isso pra ela era muito benéfico, porque divulgava a empresa e ajudou ela a se tornar um símbolo mundial dos streamings. E muitas pessoas que começaram aí emprestando senha de parente, de amigo, hoje assinam o seu próprio serviço. Então no começo isso pra ela era ótimo, era muito bom. Mas bem recentemente ela descobriu que pra crescer mais, ela precisaria convencer as pessoas que emprestam senha de amigo, de parentes, a assinar sua própria conta. Afinal são mais de 100 milhões de pessoas que fazem isso, E juntando isso ao fato de que ela perdeu muito valor de mercado, e também com a pressão dos acionistas, eles tiveram a ideia brilhante de começar a bloquear quem compartilhava senha. Pra você ver né, ela que incentivava isso no passado, agora é totalmente contra. E ela começou a testar essa ideia em alguns países, mas só anunciar isso no mundo todo, muita gente começou a cancelar o seu plano e criticar duramente nas redes sociais. Mas aí baixou um pouquinho a poeira, só que recentemente agora, eles alteraram os termos de uso da plataforma, sendo bem direto sobre a forma de compartilhar a senha, que agora ia ser proibido mesmo. E como de novo isso causou um hate absurdo, eles tiraram isso da plataforma, e disseram que era engano. Bom, isso dividiu muito a internet, e alguns começaram a falar que era justo, eles tinham que fazer isso mesmo, porque afinal isso prejudica ela, é pirataria e tudo mais. E eu vi inclusive um youtuber colombiano falando isso. E é interessante pensar que a Netflix apoiava isso há um tempo atrás, enquanto ajudava ela. E isso não faz muito tempo, afinal tem declarações do CEO da Netflix de 2019, então é bem recente. E de acordo com o site cordcutting.com, uma em cada cinco pessoas que utilizam streamings, como Netflix, Amazon Prime, Video, HBO Max, na verdade, empréstimo a conta de algum amigo ou parente, aliás, mais na família mesmo, entre pai, mãe, filho, primo. E ela também fala ali que esse empréstimo da senha não é por um curto período, por uma semaninha ou alguns dias, é por anos. E esse período varia entre 26 meses e 16 meses. E eu não preciso nem falar, né, que isso pra eles é um prejuízo gigantesco, pelo menos o que eles falam agora, né? Afinal, cada pessoa que empresta a senha e não assina o seu próprio plano, juntando todas, o prejuízo é de bilhões. Mas afinal, compartilhar a senha é pirataria ou não? E pra responder isso, vou tentar ser o mais claro possível. Bom, levando em conta o código penal que a gente leu agora há pouco, quando você apenas empresta a senha pra alguém, sem cobrar nada e sem lucro, não, não é pirataria. O que a gente pode chamar ali é de infração, já que não tem reprodução, cópia, venda, ou outro crime sendo feito. Então não é um crime, mas segundo as normas dos streamings, é uma quebra de contrato, que sempre foi ignorada, mas parece que agora o negócio vai ser cobrado mesmo. Isso porque nos termos de uso fala assim, para manter o controle sobre a conta e evitar que qualquer pessoa possa acessá-lo, o proprietário da conta deve manter o controle sobre os aparelhos compatíveis com a Netflix utilizados para acessar o serviço e não revelar a ninguém a senha ou detalhes da forma de pagamento associada à conta. Então mesmo sem o bloqueio oficial ali do compartilhamento, a regra tá ali. Mas por mais que elas considerem ali prejudicial pra elas compartilhar a senha com um amigo, com um parente, dá pra compreender que isso mais ajuda eles do que prejudica com o efeito Microsoft. Calma que eu vou te explicar agora. A Microsoft nunca seria a empresa que ela é hoje, tão grande, tão influente no mundo todo, se ela tivesse bloqueado ou não autorizado as cópias ilegais do Windows. E isso não é sem motivo, afinal de contas, muita gente só usa o Windows hoje. E nem sequer se imagina usando o Linux ou o MacOS, por exemplo. Isso porque o seu contato com a tecnologia, com os computadores, foi pelo Windows. E mesmo sem ser o original na máquina, isso fez a pessoa, e aliás milhões de pessoas, ficarem completamente apegadas e meio que entre aspas presas ao sistema. Então a grande maioria quando for pagar um software pro seu PC pessoal, pra sua empresa, vai comprar o Windows, porque tá acostumado a usar o Word, a usar o Excel, e talvez muitos achem melhor o Linux ou o MacOS, mas não mudam pra eles, porque até aprender, até acostumar com outro sistema, vai ser bem complicado, vai demorar um pouco. Então é mais fácil, fica onde já conhece. E quem também faz isso, é a Crunchyroll. Claro, não com software, mas meio que com assinaturas. E eu falo isso porque eles têm ali um plano grátis, isso fez e faz ainda muita gente a conhecer esse serviço. E aí a pessoa entra, assiste ali um anime ou dois, conhece o serviço, conhece o layout, e quando ela puder pagar ali, ou achar que é melhor pagar, ela não vai usar um outro serviço, ela vai pagar o Crunchyroll mesmo, porque tá acostumada com ele já, já conhece o serviço. Por exemplo, eu mesmo já usei Netflix emprestando senha. E depois de um tempo usando emprestado, depois de conhecer o serviço, as suas séries, os seus filmes, eu parei de emprestar e assinei o meu plano próprio. E esse é um argumento muito válido, porque eles continuam permitindo que as pessoas compartilhem as suas senhas. Mas ainda que eles não concordem com isso, eles têm que admitir que é muito melhor pra eles que uma pessoa compartilhe a senha de um amigo e peça a senha de alguém, do que a pessoa ir lá e baixar um filme, baixar uma série, ou algum aplicativo ilegal de filme e série. Mas claro, tem pessoas que assinam ali o streaming Netflix do HBO Max, e aproveitam que tem ali quatro telas, três telas, e verem essas telas por um valor bem menor que o valor original, mas com a intenção de lucrar com isso. Como você viu agora, quando tem lucro, aí sim é ilegal. Então fazer assim realmente é forçar a barra, e dessa forma é sem pirataria. Mas se você apenas divide o valor com alguém pra ficar mais fácil pra você pagar, como uma parceria, sem lucro pra ninguém, aí eu acho que tá liberado, acho que tá tranquilo. Pelo menos eu não acho errado quando é assim. Porque quando o streaming é 19 reais, é 15 reais, tranquilo, né? Mas quando é 55 reais, é mais de 50, aí fica pesado. E assinar sozinho realmente é um pouco complicado. Mas apenas dividir o valor ali sem lucro pra ninguém, eu acho que aí realmente não é pirataria não. E como eu sempre quero saber aqui a tua opinião, você concorda comigo? Pra você, compartilha a senha é certo ou é errado? Já comenta aqui embaixo, e pessoal, eu fico por aqui. Então tchau, tchau, até mais, e aquele abraço.